Bem-vindo ou assista comigo o resumo da novela Terra Prometida de quinta-feira, 2 de novembro de 2023. Aruna respira fundo e ora a Deus pedindo força para passar por tudo isso. Sama surta e não devolve o bebê da vizinha que ela amamenta. Poá percebe que sua esposa não está bem e pede calma para a vizinha e dá sua palavra que em poucos minutos ela terá o seu filho de volta. Nobá anda pelas ruas de Jericó ao lado de um garoto de um bando que rouba. Tibá o avista e Nobá sai correndo e Tibá correndo atrás. Melquias está muito mal. Salmon fica desesperado e pede que ele resista. Josué não consegue se concentrar no trabalho pensando em Aruna. Já ela conversa com Ioná e diz que Josué fica mais à vontade com 10 cananeus do que falar de seus sentimentos. E que a única verdade que ela sabe é que ele não tem compromisso com Samara. Ioná diz que isso é um sinal e ela tem que aprender a entender. Aruna diz que já tem muitos problemas com Samara. E quando as duas descobrirem que ela desmascarou para Josué, é capaz de ser expulsa da família. Kenais procura desesperado por Otiniel. Enquanto Caleb e Noemi, decepcionados, dão uma lição de moral em seus filhos. Kenais encontra Otiniel e diz que tem vontade de pegar um por um. Mas que nenhum dos quatro moleques merece a sua atenção e nem a atenção de Otiniel. Ele diz para o filho parar de se esconder no menino e encarar seus problemas como homem que ele sabe que ele é. Tibá e Tobias chegam na tenda de Caleb e ele diz que estava ansioso pela chegada dos dois. E começa a impor o castigo. Ele diz para Jibá que já que ele é muito macho, vai ter que lavar roupa junto com as mulheres. Jibá gagueja e Caleb gagueja imitando ele. Ele diz que não é uma sugestão a ser aceita e sim uma horda a ser cumprida. Depois ele se vira para Tobias e diz... Já que ele é fortão, ele vai cuidar dos estábulos. Iru, ele manda que vá cuidar dos feridos na tenda com chá e darda. Iru diz que não foi tão mal assim e ele diz... Vamos ver o que você vai dizer daqui uns dias. E finalmente a minha maior decepção, minha linda filha Axa. Ela vai ter que cuidar das cabras. Ela quer questionar e Caleb grita... Manda os quatro ir trabalhar e sair das suas vistas. Caleb diz também que eles não vão treinar, vão ter que trabalhar duro. Iru diz que eles têm que se preparar para a guerra. E Caleb diz que eles têm que se prepararem para a vida. Ele sai e Caleb diz para Noemi que com esse castigo eles vão pensar duas vezes antes de repetir. Boã não consegue pegar a criança dos braços de Sama. Iná está desesperada e diz que vai falar com Josué. Ruth acalma ela e diz que vai trazer o filho dela de volta. Ela entra no quarto e pede a Boã para ficar sós com Sama. Ela conversa e diz que Sama ficou grávida, carregou uma criança e nasceu morta. E a Sama diz que é a pior dor que nunca passa. E Ruth pergunta se ela deseja essa dor para Iná. Ela conversa com ela. Sama se acalma e entrega o bebê para Ruth. Que leva o bebê para sua mãe. Iná agradece a Ruth e sai com o bebê. Boã também agradece a Ruth e diz que não sabe o que ela falou para Sama. Mas que funcionou. Josué vai até a tenda de Leia e pede para ficar sós com Samara. Ela fica toda boba achando que ele foi para conversar com ela e ele diz. Só quero te fazer uma pergunta. Nós temos algum compromisso? Samara começa a gaguejar e a ficar nervosa. E ele pergunta. Alguma vez eu falei de casamento com você? Na hora de simulada, o evento mal está e desmaia nos braços de Josué. Ele grita por Leia e leva Samara para o quarto. Josué sai e Samara faz um gesto para Leia que sai atrás de Josué. Na sala ela pergunta o que houve. E Josué diz para ela perguntar a própria filha. Mas diz que já entendeu do que se trata. Ele diz que não terminou a conversa e Samara vai ter que explicar direito depois. Diz também que precisa conversar com Kemoel. Mas em outra hora. Ele sai e Leia se pergunta. Samara, o que você fez? Darda entrega um caldo para Iru distribuir aos doentes. Um deles vomita no Iru que fica atordoado. Mais desesperado ele fica quando Shaya sai com Darda para pegar ervas e deixa ele sozinho na tenda. Tirda toda feliz arruma a mesa com florzinha para receber a família. Ele chega igual uns bichos e come tudo. Destrói, derruba a flor dela no chão e ela fica só olhando. Depois ele sai. E quando Raniel volta para falar com ela. Ela pensa que vai ganhar um beijo. E ele só diz para ela caprichar no almoço. E dar uma limpeza na tenda que está parecendo um par de eiros. Ela fica desolada. Samara diz para a mãe que não tinha o que fazer e simulou o desmaio. E Leia diz como é que Josué soube. E ela diz claro que a Aruna contou. Leia acha que Josué se declarou para a Aruna. Mas de qualquer jeito não pode terminar assim. Fala para Samara ficar quieta e engolir o ódio seco. Pois ela vai dar um jeito nisso. Ela sai da tenda enfurecida. E nem dá bola para a Aruna. Josué diz que o prazo para os espias voltarem já passou. E que ele vai fazer uma reunião e comunicar aos líderes da tribo para arrumar tudo. E partir rumo ao Rio Jordão. Caleb vibra. E ele diz estão está decidido. É hora de ir rumo a terra prometida. Nobar tenta subir para se esconder de Tibá e cai dentro do cesto do comerciante. Tibá está do lado e percebe o nervosismo do comerciante. E pega a espada e começa a furar os cestos. A espada passa em frente ao rosto de Nobar. Que pede ajuda ao Deus dos Hebreus. Se inscreva no canal e participe comigo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ang lembrou.